Fala, pessoal! Tudo bom? O teu pai tá on! Chegando o outono da série 29 do Forza Horizon 5, escolha da comunidade! 73 pontos na playlist, chegando aos 20 pontos, a gente vai ganhar o Coinseg CCX, carro que não é inédito na franquia Forza, ele é reciclado do Forza Horizon 4, porém, está chegando oficialmente hoje o Forza Horizon 5, vai ser raro sim, não estará disponível na concessionária, com toda certeza vai valer 20 milhões. Então, se você quiser ganhar dinheiro comprando esse carro no leilão, você pode pagar até 11 milhões, esperar e chegar a 20 para vender. A mesma coisa sobre o Leica Hyper Sport, que a gente vai ganhar ao chegar aos 40 pontos da playlist. Ele também está chegando oficialmente hoje, a Forza Horizon 5, embora não seja o carro inédito, é reciclado o Forza Horizon 4, também vai ser raro, não estará disponível na concessionária, também vai valer 20 milhões. Mas podem pagar até 11 milhões nele no leilão, esperar chegar a 20 para vender. E se você ainda não chegou aos 80 pontos, dava para chegar no verão, hein, gente? Mas se você ainda não chegou aos 80 pontos, vai ter oportunidade de chegar agora no outono e ganhar o Nissan GTR Nismo 2020, que ainda está valendo 20 milhões. Porém, a partir de hoje é capaz dele desvalorizar bastante, porque poucas pessoas fizeram o verão tão completo para chegar aos 80 pontos. Agora, muita gente vai chegar aos 80 pontos, então vai encher desse carro no leilão. Se você ainda não pegou, pegue o seu e venda logo, porque ele vai desvalorizar. E para aumentar a chance de venda, segue as dicas aqui do canal, crie aquela tonagem gratuita, igual a gente ensina em vídeo, e baixe uma pintura para diferenciar o seu GTR Nismo dos outros anunciados. A gente ainda não vai conseguir chegar aos 160 pontos. Se eu não errei nas contas, o máximo que a gente vai conseguir chegar no outono são 154 pontos. Então, a gente só vai conseguir chegar aos 160 pontos no inverno para ganhar o Porsche 911 GT3 2021. Mas se você já tem o seu, aproveita e vende logo o seu agora por 20 milhões, porque a partir da semana que vem ele também vai desvalorizar. E se você quiser comprar o Nissan GTR Nismo para revender, como ele é um carro muito procurado, eu acho que ele não vai ficar com valor limitado entre 1 milhão e 700 e 2 milhões e 100. Então, você pode pagar até 2 ou 3 milhões e revender no futuro. O Porsche, por enquanto, não compre, porque está muito raro ainda no leilão. Voltando a falar sobre o outono, a pergunta que os novatos fazem todas as semanas é Mas, pai, como é que eu faço 20 pontos? Como é que eu chego aos 40 pontos? Como é que eu zero a playlist fazendo 73 pontos? Vocês precisam fazer todos esses desafios daqui. Fazendo todos esses desafios, vocês ganham esses dois carros, zero a playlist e ganham todos os outros prêmios que eu vou falar a partir de agora para vocês. Começando pelo desafio Semanal do Forza Tom, que te dá 5 pontos na playlist, que te ajuda a ganhar esses carros daqui e também te dá 160 pontos Forza Tom, caso você já tenha a casa que dobra os pontos Forza Tom. Se ainda não tiver a casa, vai ganhar 80 pontos Forza Tom. Não sabe que casa é essa? Está perdido, irmão? É a casa La Solariega, em Teotihuacan. Nessa semana, a gente precisa usar o Jaguar C-Type 1953, que tem na concessionária e está na loja do Forza Tom. Ele vai custar 900 pontos Forza Tom e ele custa 5 milhões na concessionária. Aí você escolhe, da sua preferência, como você vai comprar o seu. Agora, aquela dica marota que eu dou para vocês todas as semanas. Esse carro está mais caro no leilão do que na concessionária. Então, se por acaso você comprou na concessionária e agora vai pegar outro na loja do Forza Tom, hoje ele está valendo 8 milhões e 900 mil. Antes de você pegar outro na loja do Forza Tom, tenta vender o seu, criando aquela tonagem gratuita e baixando uma pintura para diferenciar o seu C-Type dos outros anunciados. Vai que cola, vai que alguém compra. Mas isso não deve se repetir nos próximos dias, porque as pessoas vão perceber que esse carro está na loja do Forza Tom. Muita gente vai pegar ele na loja do Forza Tom para vender e esse carro vai desvalorizar. No primeiro capítulo, a gente só precisa entrar no nosso C-Type e dirigir de 10 a 15 metros, já vai contar. Se não contar o primeiro ou qualquer outro capítulo do seu desafio Semanao do Forza Tom, é porque bugou. E se bugar o seu desafio Semanao do Forza Tom ou qualquer outro item da playlist, eu vou sugerir que você encerre o seu jogo e reinicie o seu Xbox ou PC. Isso geralmente resolve. Mas atenção para a galera da nova geração, não adianta reiniciar o seu Série S ou Série X sem encerrar o jogo primeiro. O Quick Resume vai manter o jogo aberto. Você precisa encerrar o jogo primeiro e reiniciar depois. Completando o primeiro capítulo, vamos para o segundo capítulo, que a gente tem que atingir uma velocidade de 193 km por hora. Para isso, o carro pode estar original. Muito difícil esse capítulo. Não me diga. Indo para o terceiro capítulo, a gente tem que tirar uma foto do carro. Nossa, que dificuldade. É, ué. E no último capítulo, a gente tem que ganhar 6 estrelas em qualquer radar de velocidade. Aí fica a sua escolha. Mamão com açúcar, esse desafio semanal do Forza Tom, hein? Perde até a graça fazer isso. Bom, agora eu vou explicar todos os desafios diários do Forza Tom, porque a galera costuma ter dificuldade. São 7 desafios diários, um por dia. Cada desafio diário te dá 1 ponto na playlist. Completando os 7 desafios diários, 7 pontos na playlist. E cada desafio diário te dá 20 pontos Forza Tom, caso você já tenha a casa que dobra os pontos Forza Tom. Se não tiver, vai ganhar 10 pontos Forza Tom por cada desafio diário. E o primeiro desafio diário é escolhendo o seu veneno. Vê-se uma corrida em qualquer Dodge Viper ou Ford Cobra. Não diz qual tipo de corrida, então deve servir qualquer corrida. Se você quiser, o mais rápido são as corridas de arrancada em qualquer Dodge Viper ou Ford Mustang SVT Cobra. Segundo desafio diário, rumo ao horizonte. Ganha uma habilidade aérea extrema em qualquer Nissan Skyline. Habilidade aérea extrema, você tem que dar um pulo, um salto bem grande, bem alto. Você pode fazer isso em qualquer placa de perigo. Ou ficar pulando nas dunas blancas também. Terceiro desafio diário, a nata da comunidade. Jogue um evento do Event Lab pelo Centro Criativo. Ô pai, aonde fica isso? Não sei. Você vai pausar o seu jogo, vai na aba Centro Criativo, Event Lab, Qualquer projeto de evento que você escolher, tá valendo. Vamos para o quarto desafio diário, bugógrafo. O que é isso? É bug? Não sei. Tira uma foto de qualquer bug ou bug ilimitado. Eu achei que era o bug Horizon 5, mas tá bom. Vamos para o antes e penúltimo desafio diário, carros acessíveis. Cumpre qualquer carro que custe pelo menos 50 mil créditos. Que desafio é esse, Playground Games? Comprar um carro. Ai, ai. Vamos para o penúltimo desafio diário, liberado para decolagem. Ganhe 3 estrelas na placa de perigo da pista. Beleza, vou mostrar agora para vocês qual é. É essa daqui, pessoal, da pista de pouso abandonado. Placa de perigo da pista. Para ganhar 3 estrelas, você tem que conseguir pelo menos 533,4 metros. Vamos para o último desafio diário, volante valente. Faça uma entrega de presente a outro jogador. Ou seja, ter... Ai, que delícia! Só isso. Ter um carro de presente a outro jogador. Ah, agora eu entendi! Na loja do Forzaton, eu já falei que tem o Jaguar Setup por 900 pontos Forzaton. Fica a seu critério. Se você vai querer comprar ele aqui, eu vou comprar o meu na loja do Forzaton. Ou se você vai preferir, gastar 5 milhões na concessionária. Vamos falar agora sobre os eventos da temporada. O primeiro evento é o Arcade Horizon, que é aquele círculo rosa no mapa. Só você apertar A aqui, já vai aparecer no seu mapa. Ou se não tiver algum, você vai ter que esperar alguns minutos até aparecer. A gente vai ganhar 3 pontos na playlist. Depois a gente tem a prova, que é o campeonato online contra dravatares imbatíveis, que é o nível de dificuldade mais alto do jogo. Por conta disso, a prova é o evento que mais recompensa o jogador. Ele te dá 10 pontos na playlist, que te ajudam muito a ganhar esses carros daqui. Porém, o grande problema da prova é o mesmo. Ser o campeonato online contra dravatares imbatíveis. Por conta disso, a gente precisa da ajuda aos amiguinhos da nossa equipe para ganhar da equipe dos dravatares. E o que geralmente acontece é o contrário. Os amiguinhos da nossa equipe não sabem jogar em cooperação. Eles atrapalham mais do que ajudam. Te jogam para fora da pista. Te jogam para fora do checkpoint. A nossa equipe acaba perdendo. Aí a gente não ganha os 10 pontos. Nem o prêmio, que essa semana é o Porsche Cayman 718 2018, que não vale nada. Tem na concessionária. Não procure esse carro para ganhar dinheiro. Então, se você tiver dificuldade para fazer a prova ou qualquer outro evento do Forza Horizon 5, eu vou sugerir que você entre no nosso servidor do Discord. O link está sempre na descrição de todos os vídeos e todas as lives. O aplicativo é gratuito. Tem para Android, tem para iOS, tem para Windows, tem até para Xbox. Chega lá no chat e fala, galera, alguém pode me ajudar a fazer a prova? Ou qualquer outro evento dentro do jogo. Tenho muito orgulho dos meus inscritos, que todos os dias ajudam quem tem dificuldade no jogo. E nessa semana, a gente precisa usar picapes e 4x4 na classe C600. No primeiro Avetilab, a gente vai ganhar 3 pontos na playlist. O Mercedes-Benz AMG C63 2016, que não vale nada. Não procure esse carro para ganhar dinheiro. Precisamos usar qualquer carro da Ford na classe A800. No segundo Avetilab, a gente vai ganhar 3 pontos na playlist. 1 super sorteio e precisamos usar super sedãs na classe A800. E no terceiro Avetilab, a gente vai ganhar 1 gesto de recompensa. Nossa! Além dos 3 pontos na playlist, é claro, e precisamos usar qualquer Audi na classe B700. Depois nós temos uma placa de perigo, um radar de velocidade e uma área de velocidade. Cada um desses desafios te dá 2 pontos na playlist, completando os 3 desafios, 6 pontos na playlist. E cada um desses desafios te dá o super sorteio, completando os 3 desafios, 3 super sorteios. E nessa semana, a gente precisa usar carros esportivos modernos na classe S1-900 em todos os 3 desafios. A placa de perigo é lá no aeroporto abandonado. A gente tem que conseguir pelo menos 70 metros. Nossa! É menos do que 2 estrelas? Eu acho que não vai ser difícil, não. Ou será que não? O radar de velocidade de Tulum. A gente tem que conseguir pelo menos 3 estrelas. Aqui deve ser um pouco mais difícil. E a área de velocidade, colinas verdes, também no asfalto, tudo no asfalto. A gente tem que conseguir pelo menos 241,4 km por hora, o que é um pouco menos do que 3 estrelas. Vai pegar a distância daqui? Não deve ser difícil conseguir, não. Depois nós temos apenas 2 campeonatos. Vocês sabem que eu acho muito pouco apenas 2 campeonatos. Deveríamos ter 3 campeonatos no mínimo em cada playlist. Ambos são na terra. E os prêmios não valem nada. O Ford RS200 é baratinho, tem na condicionária. O Runigan RS200 é muito melhor do que o Ford. Mas também tem na condicionária, embora não seja baratinho. E esse Audi RS7 não é o 2021. Não é o raro. Esse daqui é baratinho, tem na condicionária. Não procura esse carro para ganhar dinheiro. A gente precisa usar off-road limitado na classe A800, nesse primeiro campeonato. E Jeep na classe B700, nesse segundo campeonato. Eu vou dar uma viagem rápida para lá. Para lembrar a todos vocês que a gente precisa fazer as 3 corridas em sequência. Deixa eu entrar aqui no campeonato. Vai aparecer agora a primeira, a segunda e a terceira corrida. Todas elas com fundo branco no mapa. Nossa, eu só tenho o Jeep Gladiator com tunagem compartilhada? Vou fazer esse aqui também, para vocês terem outra opção para fazer o campeonato. É sempre importante lembrar que vocês precisam fazer as 3 corridas em sequência em cada um dos 2 campeonatos. Senão a gente não ganha os pontos nem os prêmios. E agora, uma terrível decepção para todos nós youtubers. Não temos caça ao tesouro. Só temos desafio de fotos. Vamos ganhar 2 pontos na playlist. E o melhor prêmio de toda a playlist da série 29 do Forza Horizon 5. Uma frase do Forza Link. Desafio de fotos, hashtag exibicionista. Tire uma foto de qualquer Porsche em Guanajuato com o seu personagem fora do carro. Só isso. Muito difícil, hein? É mesmo, é? Beleza, deixa eu pegar o meu Porsche aqui. A foto tem que ser em Guanajuato, tá? Vou dar uma viagem rápida para cá. Já estou no meu Porsche. Serve qualquer Porsche. Vou entrar aqui no modo foto. Temos que apertar Y, modo de efeito, caso o seu personagem não esteja do lado de fora do carro. O meu está dessa forma porque foi um desafio diário da semana passada. Como o meu personagem já está do lado de fora do carro, vou tirar a foto. Fotografe qualquer Porsche. Foto tirada em Guanajuato. Pronto! Desafio de foto concluído. Agora nós temos colecionáveis. Melhor na pesquisa. Vamos ganhar três pontos na playlist. E um gesto de recompensa. Nossa, que bosta! Esmague dez cubos do Horizon lá no Vale de las Ranas. Tá bom. Vamos viajar para lá agora, então. O Vale de las Ranas fica bem aqui do lado do Eliminator. Vou dar uma viagem rápida para cá. E agora vamos caçar esses cubos. Já estou enxergando um aqui. Vocês podem retroceder e bater no mesmo, se vocês quiserem. Eu acho que eu não consegui esmagar. Será que eu consegui esmagar? Já estou vendo outro aqui. Tá, está dando barulhinho. Beleza. No mesmo não vai servir. Tem que ser em cubos diferenciados. Já tenho outro aqui. Tá valendo. Não tem problema. Já vi outro aqui. Eu tinha visto um por aqui. Cubo! Cadê você? Eu carro muito rápido, classe D500. Consigo subir aqui? Consigo. Vamos esmagar mais esse cubo aqui. E... Esse pós parece até carrinho de controle remoto. Não, não era para cair para cá, não. Tem outro ali em cima. Vamos para cá, vamos para cá. Tem outro cubo aqui. Tem outro cubo aqui embaixo. O cubo muda de cor quando a gente acerta ele. Ih, fiquei preso. Uma hora depois. Mais um cubo aqui. E já vamos chegar nos 10. Tem outro aqui que eu estou vendo. Música para habilidades. Achei que eu ia passar ali no meio. Tem um cubo lá em cima que eu vou ter que pular para chegar nele. Não estou afim de pular para chegar nele, não. Deixa eu ver por aqui se tem algum outro cubo. Tem um lá em cima. Ah, esse dá para subir. Esse aqui dá para subir e pegar. É mais fácil. Aqui, ó. Pronto. Quantos cubos eu já esmaguei, gente? 8 de 10. Faltam 2. Ok. Onde tem mais cubo? Vou procurar lá para o outro lado. Esse daí eu não vou pular para pegar, não. Vou procurar para cá. Esse daqui dá para subir, para chegar lá. Vamos subir por aqui. 9. Faltam 1. Já estou vendo ali, ó. Rapaz, o que é isso? Parou, parou. Pronto. Tem aqui, ó. Debaixo delas ranas. Pronto. Melhor na pesquisa. Colecionáveis concluído. Depois dos colecionáveis, a gente tem os eventos mensais, que são os rivais mensais. Se você já fez no verão, não precisa repetir. Se você ainda não fez, faça. Porque a gente tem 4 rivais mensais. É muito ponto na playlist, hein? Cada rival mensal te dá 1 ponto por semana. 4 pontos na série completa. Fazendo os 4 rivais mensais, 4 pontos por semana. 16 pontos na série completa. Por isso que a gente conseguiu pegar o Nissan GTR Nismo no verão. E é dele o primeiro rival mensal no circuito Horizon México. O Nissan GTR Nismo. É só você apertar A. Já vai carregar o circuito, já vai carregar o seu rival. Você só precisa completar uma volta sem bater e sem usar o retroceder. O segundo rival mensal no circuito de Playa Azul. É com o Pagani Ruaira, que a gente vai ganhar no inverno. Só você apertar A. Já vai carregar o circuito, já vai carregar o seu rival. Só precisa completar uma volta sem bater e sem usar o retroceder. E a gente tem 2 rivais mensais EV elétricos. O primeiro, o Rimac Nevera, no circuito do Arco de Mulege. Só você apertar A. Já vai carregar o circuito, já vai carregar o seu rival. Salve Dark Esponja. Só você completar uma volta sem bater e sem usar o retroceder. E o último rival mensal, com o Jaguar A e Pace no circuito Esmeralda. Só apertar A. Já vai carregar o circuito, já vai carregar seu rival. Só completar uma volta sem bater e sem usar o retroceder. Por fim, a gente tem os 4 eventos das 2 expansões do Forza Horizon 5. Sim, você precisa ter 2 expansões para poder fazer esses eventos daqui. Começando pela expansão. Ali é de vento, a gente tem uma área de Drift dando 2 pontos na playlist e o Super Sorteio. A gente precisa usar carros esportivos modernos na classe S1900. Temos o campeonato de temporada dando 5 pontos na playlist e o Nissan GTR 1973, que não vale nada. Tem na concessionária. Não procure esse carro para ganhar dinheiro. E a gente precisa usar Rally Retro na classe C600. Na expansão Hot Wheels, a gente tem uma placa de perigo dando 2 pontos na playlist e o Super Sorteio. Precisamos usar também carros esportivos modernos na classe S1900. E temos o campeonato de temporada dando 5 pontos na playlist. Você também vai ganhar a Tchola de presente. Que beleza, cara! Mas essa Tchola não vale nada. Tem na concessionária. Não procure essa Tchola para ganhar dinheiro. E a gente precisa usar qualquer Subaru na classe B700. E agora vamos ver a terrível decepção que a gente deve ter aqui no Super 7 do Forza Horizon 5. O que a gente tem aqui? Um Super Sorteio! E com essa terrível decepção, a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives. E a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga. É por lá que a gente grava. E também o link do nosso grupo no Facebook sobre Forza Horizon está na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!